DUNAS Dunas são como divas Biobos indiscretos de alquetrão sujo rasgados por cactos hortelãs deitado nas dunas alheios de tudo olhos penetrantes passamento lavado bebemos nos lábios refresco gelado velamos segredos saltamos rochedos em câmara lenta como na TV falados demais na idade dos porquês DUNAS são como divas quem nos visse deitados cabelos molhados bastante enrolados sacos camas salgados nas dunas nas dunas PAP SUADI PAP SUADI PAP SUADI WAD PAP SUADI WAD PAP SUADI WAD PAP SUADI PAP SUADI PAP SUADI PAP SUADI PAP SUADI PAP SUADI